Ai caramba galera, eu acabei de roubar todos os queijos da casa do queijo E agora a polícia tá atrás de mim Nossa, o que a polícia tá fazendo ali? O carro dela tá... Meu Deus, eu deixei a mão... Nossa, o carro da polícia tá pulando Que isso, eu vou perguntar por... Nossa, olha como é que eu... Nossa, o carro pula Que loucura galera Galera, olha só Tem uma fuga incrível que eu quero dar bem aqui no topo dessa montanha Então a gente vai ter que fugir desse policial Vamos embora galera Eu roubei todos os queijos Ai caramba, parece que essa voz é familiar Mas eu amo... Quero os queijos Eu roubei todos os queijos que tinha lá galera E agora esse maluco desse policial tá atrás de mim Querendo que eu devolva todos os queijos Quero os queijos Volta com os queijos Eu não vou devolver nada Eu vou fazer a fuga perfeita lá no topo do Monte Chilid Galera, a missão de hoje é eu ter roubado todos os queijos E eu consegui dar a fuga perfeita galera Eu vou simplesmente... Não, bate Ferrou Vai, 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 vai Cadê a moto? Cadê a moto? Sobe, sobe, sobe Cadê os queijos? Volta com os queijos Toma Volta com os queijos Ah, tem vai, tem raquil Volta aqui, aqui Volta aqui, aqui Como eu tava dizendo Uou A gente vai ter que pular no topo do Monte Chilid Ai, caí de novo No topo do Monte Chilid E daí Ai meu Deus, o carro da polícia Dele atransport Eu tô galera, eu tô Pronto, tá preso Ah, tua mão tá presa Toma Não Sai do meu carro Sai do meu carro, volta Ah, meu Deus Perdeu Perdeu a polícia Como é que pula? Como é que pula com o carro, polícia? Como é que pula? Tá Não, é só o policial que tem esse poder Volta aqui, volta aqui Ai, filho da mãe Eu vou perder a minha moto Sai do meu carro O topo, você tá trabalhando na polícia agora, é? Volta aí, eu sou policial E eu quero os queijos Volta aqui, você roubou os queijos Perdeu Ah Não Não Pronto, perdeu os queijos Perdeu os queijos Perdeu os queijos Perdeu os queijos Ah, não Pronto, pronto Não, volta, devolve os queijos Devolve os queijos Volta aqui, rato Vamos lá, galera Vamos meter a fuga Não Uhul Uhul Mortal pra trás, mortal pra trás Nossa senhora, muito radical essa manobra Nossa Ai Eu sou o melhor manobrista de matas do planeta Eu quero uma nota de 0 a 10 Pra aquela manobra que eu fiz ali Ai Queijos 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 Vai, vai Queijos Vai, 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 vai Pega a moto, pega a moto, pega a moto Queijos Volta com os queijos Vagabundo Vambora, meter a fuga, meter a fuga Uou Uou Uhul Nossa senhora Queijos Por cima das árvores e tudo Radical Ai Ele não me pega aqui Eu tô no meio do mato Queijos Esquece que ela só tá falando isso Será que ele não sabe outra palavra Ei Queijos Você é uma porcaria de policial Ah Ah é Agora você vai ver Agora você vai ver Ai galera Ele tá sempre na nossa cola Volta aqui Volta aqui Meu Deus do céu Que salto que é esse Queijo Agora eu pego 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 Queijos Ai o polícia tá ali atrás da gente Ai Eu quebrei uma costela Cadê você Queijo Ah tá aí parado Ratinho Tá parado Ratinho Eu me entrego Desista Desista A minha moto caiu na água E eu perdi tudo Deixa eu levantar ela aqui Vou levar ela pro pátio Perdeu Vou levar ela pro pátio Não Volta 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 A moto quebrou agora A moto quebrou agora de verdade Por culpa sua Tom Quebrou nada Eu pego ela Deixa eu ver se o seu carro tá funcionando Deixa eu ver se ela tá funcionando Meu Deus do céu Tá funcionando não Meu carro Volta Queijos Vai 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 O seu carro não tá funcionando Tom Oi Ele não tá funcionando seu carro Ele quebrou É você que não sabe dirigir E agora nós estamos presos aqui na floresta Sem nada pra sair daqui Aí ó Sobe aí Ratinho Sobe que eu vou te levar pra delegacia Que engraçado Ai que droga Vai pra delegacia Queijos 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 Não deixa ele me levar pra delegacia 3, 2, 1 E voar Queijos Meu poder não funciona Queijos Meu poder não funciona Porque meu carro Não volta aqui Ratinho Queijos né Toma aqui os queijos vagabundo Vambora galera Vamos fugir Vamos meter a fuga Cadê os queijos Volta Agora vai ser perseguição Vai ser perseguição no mato Vai ser perseguição no mato É melhor correr Ratinho Toma aqui Tom Toma aqui Tom Você não vai me pegar Tom Perdeu o carro de polícia Perdeu Não volta com meu carro Volta com meu carro Não 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 Volta 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 Não Queijos E esse carro ainda voa galera Agora vou poder fazer Meu plano de subir no motilho De pular de carro E daí Eu quero ver o que vai acontecer Com o carro desse otário Vai 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 Sobe 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 Legal É aqui mesmo Vou pular Vou pular Queijos 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 Rato Rato Devolve os meus queijos Ai agora a gente tá no motilho Não tem como sair daqui Tom Graças a você Devolve os meus queijos Graças a você que veio pra cá Rato besta É porque eu roubei Sua namorada No último vídeo Hoje eu roubei sua namorada E hoje eu roubei os queijos E agora você tá querendo brigar comigo Peraí minha moto não funciona Minha moto parece uma bosta aqui Eu falei que a moto não ia funcionar Você é muito ruim piloto Tom Você é um paparcaria Agora a gente tá aqui no meio desse Nada Sem nada pra fugir E sem nada pra sair Ai queijos Eu te ajudo A minha sorte que eu tenho uma parada aqui Que eu posso fazer o que eu quiser Aqui ó Queijo Queijo Pronto Queijo Meu Deus Cuidado Quanto helicóptero Queijos Eu sou melhor peão de helicóptero do mundo Agora esse Tom vai tomar Porque eu vou jogar esse helicóptero contra ele Tô caindo Socorro Queijos Ele tá bem ali Queijos Joguei nele Joguei nele Não Caiu em cima dele o helicóptero Certinho Ai socorro Eu quero queijos Perdeu vagabundo Agora você vai ficar sem queijos Ai eu quero Eu quero queijos Estão rolando Queijos Galera olha só que incrível que eu vou fazer Eu vou spawnar Um monte de coisa aqui Eu vou explodir Não o que que é isso O que que é isso O que que é isso O que que você tá fazendo Não Nossa senhora Olha aí galera Olha aí galera Olha aí galera Olha aí quanto carro que eu tô spawnando Não 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 Que bagunça é essa na minha cidade Nossa senhora É muita coisa Toma Gato Eu acho que isso aqui é uma bagunça Cadê Tá tudo caindo Eu tô no meio desses troços Eu tô no meio desses troços Cadê você Tô aqui ó Oi gatinho Agora tu não levanta né seu bebe Bota aqui Cadê ele Ai Ai ó Minha vez Minha vez aqui Cansei Queijos Pronto Agora quer saber Eu cansei dessa palhaçada Agora eu vou lá pro céu Vou subir Pro infinito E olha aí Acabou Ai Galera Deixa seu like Se inscreva no canal Antes de eu cair no chão Comenta aí O que que você achou do vídeo E eu quero ideias de vídeos novos E também vai no canal Do Gato Toma E que é Eu and I Queijo Que só fica falando Queijos Valeu E até o próximo vídeo De Tom e Jerry Aqui no GTA Nossa eu não vou cair não Gente O vídeo só vai acabar Quando eu cair Vou ter que esperar eu cair Tom Olha lá Cadê o rato Eu tô Eu tô aqui no céu Voando Caindo no chão Os vídeos vão acabar Assim que eu encostar no chão Tá bom Eu também tô caindo Cadê você Tô bem aqui Vai acabar Tchau galera Tchau galera Tchau 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 Tchau, tchau.